Vamos ver mais um X-Racing, observações diárias, 1 milhão. O que o Edu do X-Racing tá rico? Pô, histórico, mas ele foi muito inteligente também, né? Ele achou um nicho muito foda e, mano, conseguiu produzir algo que não depende dele, depende dos outros, que os outros fazem pra ele e, mano, ele foi muito inteligente e ganhou muito dinheiro. Visionário, sabe? Humilde. Opa! Esse cara tropeçou como, hein? Ai! Ele vai poder vedar certinho, vai ficar 100%. Ai, quando vedar, ai eu acredito que ele vai ficar silencioso. Eita, deu alguma coisa ruim. Pô, tá merda. Tá merda, deu alguma coisa ruim. Nossa, cara, meu Deus do céu. É um porco, cara. É um porco ou um cachorro? Meu Deus, achei que era alguma coisa pior. Um porquinho, mano. Ó o Palmeiras. Ó o Palmeiras. Ninguém pega o Palmeiras. Ninguém pega o Palmeiras. Tá procurando o Mundial. Os caras fizeram um chevette de charrete, pô. Pedestres. Beleza. Ah, que sacanagem, mané. Pô, que esculacho, mané. Que filha da puta esse cara da van, pô. Mano, que sacanagem, velho. Tu molhou geral lá atrás, cara. É. É. Tu tá filmado aqui no carro, valeu? O maluco ainda é marrentão, é? E aí? Pô, mano. É. 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 E o fofoqueiro vai dar minha volta, ó. Que isso? O maluco deu tiro? Que isso, mano? Caralho, que que é isso, cara? Olha o retrovisorzinho, velhozinho, velhozinho, velho. Os caras quer pegar o acostamento. Nós estamos fazendo pavor pra eles, né, cara? Porque a Federal, uma vez, tava bem aqui, ó. Nessa plaquinha amarela aqui, ó. Vamos falar que é mentira. Queria pra com a câmera nesse dia, cara. Pra gravar. Parou geral. Eu devo dizer que... De seis da manhã... Se eu tá certo, eu tô errado. Se eu tá certo, eu tô errado. Ah, seu filho, aí. Você tá ensinando coisa errada, seu filho. Não ensina... Não vai com seu pai, não. Seu pai tá errado, tá bom? Ah, anota a minha placa aí, ó. Meu nome é Lucas. Ele tá todo errado. Meu nome é Lucas, ele tá tudo errado. Ah! Ele comprou a habilitação dele. Ele comprou a habilitação dele. Não. Ele quer dizer que você tem medo de andar de moto? Então pega a moto. Se você tem medo... É, é. Eita! Porra! Pior que amassou o carro Vai dar um prejuízo para o motório Não amassou? Não amassou Teve nada não De outro lado, pai Valeu, pai Teve não, teve não Era do carro mesmo Ei, de frente Doidão Ai Gravei, hein Gravei, acho que até peguei A parada Peguei a parada, hein A X-Racer, essa já vai para você A X-Racer O que é isso? O que é isso, mano? O pessoal é maluco no trânsito, mano Pô, cara, não dá, velho O trânsito aqui é maluquice no Brasil, mano Só tem animal no trânsito, mano De verdade, cara Pô, tem uma família inteira na moto aqui, né? Ó 13 pessoas Gente Na Rússia é pior O que é isso, gente? O que é isso, cara? Tu ouviu aí? Pô Tá fugindo de alguém Pô, é roubado ou tá, mano? Um carro da polícia ali atrás Uma pressa absurda É não, tá fugindo não Se não, eu tinha passado no radar rápido Pegou fogo Pegou fogo Pegou fogo na moto do cará Pegou fogo Pegou fogo Pegou fogo Apaga o bagulho Pô, mas assim Se tem uma raça que é unida Dos motociclistas, né? Os motocas, mano Eles se unem Se ajudam Isso é maneiro Isso é maneiro Os motocas se ajudam quase sempre, né, mano? Motocas sempre se ajudam, mano Apaga, apaga o bagulho Joga a blusa Bata a blusa, irmão Bata a blusa Bata a blusa Bata a blusa Vai, bata que paga Bata que paga Dá pressa aqui, pressa aqui Nossa, mas então tira o celular, rapaz Não quebrou já Vai, empapa o celular Vai, vai, vai Areia, mano, areia Caralho, mano Os caras se ajudando pelo menos, né, mano? Quebrou massa Nossa, pegando fogo muito forte Aqui que acabou, pô Vai, puxa a moto pra frente, pô É só apertar a embreagem do negócio Não, aqui já era Sai daí, sai daí, sai daí, velho Aqui já era, aqui já era Meu Deus Deu ruim, mano Aqui já era, mano Deita no chão Deita no chão Não, deita ela no chão Deita ela no chão Aê Aê, vai, joga Olha o perigo, mano Mas não apaga Puxa, tenta puxar ela, irmão Tenta puxar ela É, tira ela de cima Dali, ó Oh, rapazada Deu ruim, mano Ah, já era, irmão Sinto muito, mano Não paga, parça Aí, irmão Extintor aí, ó Ah, muito fogo, mano Rapaz, era o que é mais entendido Isso aí foi o que, mano? O que que explodiu aí? Olha o Spider aí É a dela, irmão? Não, tá aqui com medo Ah, irmão Sinto muito, parça Coração, mano O que aconteceu? Amanhã eu vim buscar O que aconteceu, será? Nossa Nossa, roubaram a moto Queimada ainda, mano Deixou a moto parada E roubaram a moto Que isso, velho Pô, mano Caraca, mano E demorou pra chegar O extintor ainda, né, velho Mas chegou pelo menos Pô, mas o que eu admiro Porque, como eu falei Os motociclistas Eles são muito unidos, mano Quando dá uma merda com alguém Todo mundo para Pra ajudar Isso é legal Bazugas viram na válvula E qualquer centelha Já vira incêndio Olha aí O que vai acontecer aí O meu velho Vai cair Vai cair Você vai cair, meu velho Não Meu Deus O cara jogou o caminhão Sem seta Só jogou Que isso, cara E essa mudança aí Pra que carreta, né Pra que caminhão de mudança Se você tem um Uno, né Pronto pra fazer a mudança inteira Pra você Carreta pra braga Ai, ai, calhar É isso, hein, família